Eu quero comer, não tá fácil pra ninguém Na geladeira não tem nada pra degustar A carne já está cara demais, só tô comendo ovo Só te peço pela última vez, abaixa logo esse valor Eu quero cupim, picanha e bife Abaixar esse valor pra mim Abaixar esse valor pra mim Eu quero cupim, picanha e churrasquinho Abaixar esse valor pra mim Abaixar esse valor pra mim Essa é mais uma paródia do Oxi, que viagem E se você gostou dessa paródia, já deixa o like e comenta Qual cara que você mais gosta? Se é do cupim ou se é da picanha?